Eu lembro desse dia, foi triste, o meu professor levou a gente pra comer na Subway, nunca tinha comido na Subway, nunca na minha vida, fiquei mó feliz, aí ele sentou com a gente assim, a gente comendo, ele falou, gente, vocês são muito ruins, tá ligado? O professor do nada mandou essa, gente, olhando assim, caralho, tá ligado, gente, tá muito ruim, não tá tipo ruim, tá muito ruim, aí ele falou, vamos fazer uns blogs aqui, eu vou ajudar vocês, não sei o que, foi tipo, choque de ré, porque eu achei que eu tinha detonado, né, aí ele mostrou um vídeo, a gente falava, tipo, meio gesticulando, tinha um amigo meu que falava assim, tá ligado? Era muito, muito, muito bom, mas, pode falar, pode falar, o Vabo, o Vabo fala muito na Link lá, que o que a gente fala é uma porcentagem muito pequena do que a pessoa que tá, o seu ouvinte, né, digamos assim, ele capita, o mais importante é a sua linguagem corporal, o jeito que você gesticula, a forma como você fala e não o que você fala. Tem coisas mais importantes, você percebe, às vezes tem um cara que não entende de nada, só que ele consegue ser tão persuasivo, porque ele fala de uma maneira muito imponente, assim, digamos assim, do jeito que ele gesticula, ele fala com uma certeza, com uma responsabilidade ali, e aí que você, que, que, mesmo você não sabendo que aquele cara não sabe, ele te transmite, é, uma certa confiabilidade. E é por isso que é importante a parte, por exemplo, do background que eu falo, do ler livros, de estar atualizado, porque, de repente, você pega esse cara aí que ele, ele, ele consegue meio que te, é meio que te manipular, assim, no sentido da coisa de, de realmente ser persuasivo, só que aí você já tá ligado, você sabe que ele tá fazendo ali uma, ele não tá realmente falando ali totalmente a verdade, ou ele tá escondendo alguns fatos, isso aí é, é, peça-chave no debate, por exemplo, de você ter o background pra você não cair, literalmente, em qualquer persuasão que tiver ainda. É, puxa... O Murilo travou pra mim, Murilão, e... Não, tá suave, tá suave aqui. Cara, a opção tá normal, acho que pode seguir aí. É, já, já, acho que passa, só puxando aqui, vou perguntar uma coisa pros três agora, pro Matheus também, porque eu nem sei isso dele, vocês já leram o livro Os Segredos do Lobo, do Jordan Belford? Não, não, mas... Já tira o filme, O Lobo de Wall Street? Já. Então, é o livro dele, e tipo assim, é exatamente, tipo, mais ou menos o que o Jordan Belford conseguia fazer com essas habilidades super evoluídas de comunicação pra convencer as pessoas, e no livro dele ele fala 40% do que a pessoa entende de linguagem corporal, 20% é o que você diz, e tem outros 40% que as pessoas esquecem muito, que é o tom. O tom que você fala, o que você fala, é muito, muito importante. Então, ele fala que às vezes, quando ele ligava por telefone, ele mandava um roteiro pra uma pessoa, a pessoa falava e não conseguia fazer a venda, e outra pessoa conseguia fazer a venda com o mesmo roteiro. Aí as pessoas não entendiam o porquê. Aí ele falava que, tipo, o tom que você utiliza, tanto que no livro ele descreve como fazer cada tom pra venda. Incrível, cara. Então, é uma recomendação aí. A conexão, né, a conexão que ele coloca muito, eu já vi algumas entrevistas, alguns trechos dele, que ele coloca muito, por exemplo, no filme mostra também bastante. Quando ele vai falar com a pessoa, primeiro que ele tem uma conexão emocional com a pessoa, ele fala baixinho, ele começa a venda ali, bem amigo da pessoa, ele só se entusiasma no momento em que realmente faz sentido. Por exemplo, olha, a ação tá barata comparada ao valor que ela vai te agregar. Então, tem toda essa brincadeira, fala o nome da pessoa repetidas vezes pra gerar conexão. Esse cara aí, ele foi muito, foi muito mal nas decisões dele, mas é muito malaco, assim, na parte de venda, o cara foi demais. Ele é bom. É, e aquela história, né, às vezes se ele aplicasse essa qualidade de saber vender pra fazer uma coisa boa e não pra roubar as pessoas, entre aspas, ele se daria melhor do que fazendo o que ele fez. Se não teria ficado na cadeia. É o que ele fez depois, depois da cadeia. É. Assim que ele se arrependeu das merda que ele fez. Mas aí o cara suja todo o histórico dele, por exemplo. É, é complicado. Totalmente. Ele poderia ser um cara que teria vários fãs e eu não sou fã dele, porque apesar dele vender bem, ele fez isso pro mal, tá ligado? Não é legal. Ah, mas sei lá, mano, tipo assim, por mais que ele tenha feito isso pro mal, se a gente botar na pauta, o dano que ele causou, na minha opinião, assim, não foi, não foi grande, tipo assim, ah, sei lá, um cara realmente um criminoso do caramba. Ele causou mais danos ao governo dos Estados Unidos do que a outra coisa. Então, tipo, sei lá, ainda sou fã dele. Não, isso sim, ele ferrou muito mais as instituições financeiras do que as pessoas, porque... Então, tipo, sei lá, ainda sou fã dele.